Eu não vou apresentar ela como visitante, porque ela não é visitante, ela é nossa, viu? Ela é do ministério nosso, então ela não é visitante. A igreja, o Salmo 65, nesta noite de festa, o qual nós estamos muito alegres. Eu quero aqui falar também da minha alegria de ver essas crianças louvando ao Senhor. Muitos já profetizaram aqui a respeito dessas crianças, mas depende de nós, pais, educá-los e sempre conduzi-los à casa do Senhor. E que eles sejam sempre essas pessoas que possam ouvir os pais, para que a sua vida, ela venha acrescentar aqui na terra. Salmo 65, está alegre por receber a nossa irmã, o Igleti Duarte. Amém? Mais uma vez. Outra vez para ela voltar. Glória a Deus, seja bem-vinda. Mãe Lucilda, aproveita e dê um abraço nela aí de boas-vindas aí, tá bom? Glória a Deus. E Brenda, dá um abraço aí na tua vizinha aí do lado também. Dá uma boas-vindas para ela aí, tá bom? Deus abençoe. A pastora dá um abraço aqui na Edleide, né? Edleide é nossa, graças a Deus. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Estamos em um pequeno número. Eu creio que muitos estão trabalhando, ou alguma coisa assim, que não puderam vir, mas amanhã, amanhã será o dia do encerramento da nossa festa, quando nós com certeza não teremos espaço aqui dentro para comportar os nossos irmãos, mas aqui é como coração de mãe. Sempre cabe mais um, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. O conjunto com mais um louvor nesta noite. E logo após o conjunto, o nosso secretário Jenegui já estará orando pela nossa pregadora nesta noite. Amém. Tropa de Cristo Um, dois, três, quatro, meu comandante é o rei da glória. Vou lutar com Jesus, é, muralhas vão cair. Vou lutar como Davi, gigante destruir. Direita, esquerda, pra frente e pra trás. De todos os lados, sou bem guardado. Porque de Cristo, sou um soldado. Tropa de Cristo Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Um, dois, três, quatro, sou do batalhão da luz Um, dois, três, quatro, sou da tropa de Jesus Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória Um, dois, três, quatro, meu comandante é o rei da glória Soldados, preparados para a guerra Sim, Senhor Apresentar armas Espada do Espírito Cinto da verdade Coraça da justiça Sandália do Evangelho da paz Escudo da fé Capacete da salvação Revestido eu estou Da armadura do Senhor Direita Esquerda Pra frente Pra trás De todos os lados, sou bem guardado Porque de Cristo, sou um soldado O nosso grito de paz é Ha, ha, ha He, he, he Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer Ha, ha, ha He, he, he Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer Ha, ha, ha He, he, he Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer Ha, ha, ha He, he, he Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus Tropa de Cristo, tropa de Cristo, tropa de Cristo eu sou Pai do Senhor, igreja Vamos nos colocar de pé Já iremos ouvir do Senhor a palavra dessa noite Meu Pai querido, primeiramente queremos agradecer a Tua presença aqui neste lugar, Senhor A partir de agora, Pai, nós iremos inclinar os nossos ouvidos Para ouvir a Tua palavra Por isso, Pai querido, pedimos ao Senhor Que use a Tua serva conforme a Tua vontade Que derrame sobre ela, Pai querido, a Tua unção Para que essa unção Faça, meu Pai querido, a diferença na vida dela E também nas nossas vidas Viemos aqui para Te ouvir E já estamos atentos Pai, fala com a Tua igreja através da Tua serva Essas bênçãos nós te pedimos E pela fé nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém O Santo na Paz do Senhor Amém É um grande prazer, sabe, amados Estar junto de vocês Como diz assim Se faço parte do Ministério do Avivamento É de todo o meu coração, viu Porque quando eu era adolescente O meu sonho era ir lá para a igreja Que o pessoal chamava de rebelde Até que um dia Eu cheguei com o pastor Toniel Era assim Menino alto Dos 14 anos 13, 14 anos Pastor, eu quero visitar o pastor Ezer Belo Ele perguntou Minha filha Você quer ser disciplinada? Eu disse Não, pastor Então não vá E o tempo passou E o sonho da minha vida se realizou E eu tenho esse prazer tão grande De estar na igreja do avivamento Aleluia O Salmo 108 nos fala assim Eu quero ler desde o primeiro versículo Preparado está o meu coração Ó Deus Cantarei e salmodearei com a minha alma Despertai saltério e arpa Eu despertarei ao romper da alva Louvartei entre os povos Senhor E a ti cantarei salmos entre as nações Poder sentar amados Que coisa linda Quando lhe diz assim O meu coração está preparado Eu deixo essa pergunta O coração de vocês Igreja do Senhor Porque quando a gente vai levar a palavra para a criança Mas a igreja está aí Criança, o teu coração está preparado? Você sabe qual é a nação Que você está pregando hoje? Quando nós falamos em nação Na área indígena Cada um povo diferente é uma nação Na nossa sociedade Nós temos Cada um de nós tem uma nação Eu tenho uma nação Que eu trabalho com ele todos os dias E hoje Eu tenho o privilégio De trabalhar com prática restaurativa Eu tenho uma nação doente Que tenta se suicidar Que tem N's problemas Mas nesse momento aí Eu louvo ao Senhor Como? Falando daquele amor tão maravilhoso Que o Senhor nos tem Esse amor que nos constrange Quando ele diz O meu coração está preparado É quando eu abro a minha boca E digo para o meu amiguinho Você é criança Olha Tu está com dor de cabeça? O colega muito avisa Eu estou com uma dor de cabeça Aí você vai dizer Toma uma dipirona? Ah, eu tenho aqui Eu tenho Como é o nome daquela? Uma pre... Neusaldina Eu tenho uma neusaldina aqui Tu quer tomar? Ah, vamos lá no serviço técnico A tia dá um remédio para a gente Mas se o seu coração está preparado Você pode abraçar seu coleguinho E dizer Jesus cura ele E Jesus cura E a sua boca Quando você diz Ah, eu não estou mais com dor de cabeça Aí você vai contar para todo mundo Mas você vai numa alegria tão grande Porque o seu coração estava preparado E você começa a glorificar o nome do Senhor Aí quando chega lá em casa Você diz assim Mamãe, eu orei Mamãe, pelo fulano de tal E o Senhor curou Olha só Você está louvando ao Senhor No meio das nações Aqui nações Significa vidas E hoje mesmo Logo à tardinha Eu passei a tarde na escola Que hoje era dia O sábado Tem um sábado que eu vou Eu passo uns três sábados que eu não vou Quando todo mundo já tirou o seu sábado Aí eu vou Sábado à tarde Para o serviço técnico Aí lá que tem muito trabalho Dia de sábado Hoje eu ia estudar E eu pensei Eu disse assim Senhor Aqui todo mundo já sabe A historinha do Samuel Samuel O Senhor está falando contigo O Senhor falou com o Samuel O Samuel estava dentro da casa do Senhor Mas tinha uma menina Eu disse Ah Senhor Agora eu me lembrei Eu estava agoniada Porque eu queria alguém Que estivesse no meio de um povo diferente Aí eu me lembrei Eu fui lá para o segundo reis A história de Namã Para poder chegar bem aqui onde eu quero Onde é o tema Dessa festinha Eu digo festinha porque a festa grande vai ser lá no céu Aquela menina Aquela menina Que dizia Olha só Olha só como era este homem E como era a menina Namã Namã Chefe dos exércitos do rei da Síria Era um grande homem Diante do seu senhor E de muito respeito Porque ele E por ele O senhor Dera livramento Aos seus reis E era este varão Homem Valoroso Porém Leproso E saíram E saíram a tropas da Síria E da terra de Israel E levaram presa Uma menina Que ficou a serviço Da mulher de Namã Menina é menina Coisa curiosa Menina é curioso Quando a gente está conversando Tem menino Chega e chega Estica o ouvidinho assim Porque eu já vi Né? A gente está conversando Aqui Menino está brincando ali Mas eles estão de ouvido Ligado na gente É Porque eu tenho netas Eu tenho netas Tenho netos Aí Em casa tem uma menina Ela foi passar uns dias Em casa E nós estávamos conversando E eu de repente Virei e fui observar Nós estávamos conversando Coisas do Senhor Mas quando de repente Chega Ela virou E esticou o pescocinho Porque a gente estava Falando baixo Mas o ouvido E a menina Que foi Pegou Pegou Bom menina Vem no meio também Para trabalhar lá Na casa do rei Na casa do Namã E com certeza Ele estava Com dor Porque ferimento dói Com certeza Estava fazendo curativo E de repente Menina Vai buscar água Para lavar aqui E aquela menina E aquela menina Viu aquelas feridas E olha só O que ela disse Aliás Foi a conversa Entre a mulher Do Namã E outra Olha só O que aconteceu E disse E disse esta E disse esta A sua senhora Tomara Que o meu senhor Estivesse diante Do profeta Que está em Samaria E ele o restauraria Da sua lepra Entrou Namã Então entrou Namã E o notificou A seu senhor Dizendo Tudo que ele tinha ouvido Olha tem um profeta Lá Na cidade de Samaria E quando ele fala Um negócio acontece Então disse O rei da Síria Vai Anda E enviarei Uma carta Ao rei de Israel E foi E tomou Na sua mão Dez talentos De prata E seis mil ciclos De ouro E dez mudas De vestes E levou A carta Ao rei de Israel Dizendo Logo E chegando a ti Esta carta Saibas Que eu te enviei Então para falar Com o outro Ele tinha que mandar Alguém lá na frente Mandar uma carta Mas quando Chegou lá Com o profeta O profeta Foi lá receber Ele Ele não foi Olha Diz lá para ele Para ele se lavar Sete vezes Mergulhar sete vezes Lá no rio E ele foi Ele fez as sete vezes De uma vez Porque Ele era o homem Não Eu sou Um senhor Eu sou valente O rei O rei Me honra Como é que eu vou Tomar banho Nessa água Suja Vamos já chegar De volta Lá na menina Mergulhou A primeira vez Olhou na pele Está todo o mesmo jeito Mergulha mais uma Mais uma Quando chegou Na sétima vez A pele dele Ficou que nem a nossa Olha Bem limpinha A palavra do senhor Diz aqui Que ficou que nem Uma pele de criança Pele limpa Bonita Quando elas estão Bem limpinhas Né Porque tem momento Aí que se as meninas E os meninos Estão Daquele jeito Não é verdade? Então o que aconteceu? Essa menina Ela louvou Ao senhor? Eu pergunto Para vocês Crianças Essa menina Louvou Ao senhor? Hum? Louvou E ela também Tinha uma Tinha uma Grande arma O que era A arma dela? A palavra Lá tem um profeta Um servo do senhor E ela estava Numa nação Diferente Ela não era Síria Ela era Um povo judeu Que estava Servindo de escravo Lá E ela foi Trabalhar Para lá Mas ela não Deixou A oportunidade De passar Será que nós Deixamos Essa oportunidade De passar Quando alguém Está doente? Quando alguém Precisa Da palavra Do senhor? A gente Fica caladinho? A gente Não pode Ficar caladinho Criança Também Preca Criança Também Louva Ao senhor Quando diz assim Eu salmodearei Eu cantarei Ao senhor Não significa Que eu vou Entrar na escola E sair da escola Cantando Não A oportunidade Que dá A gente Fala Do amor Do senhor Quando ele Diz assim Salmodearei Eu vou Falar Do amor Do senhor Não é? Por quê? Porque É o Ide Do senhor Nós temos Que cumprir Esse Ide Ide Por Todo O mundo E pregar E o meu Evangelho Tem muitos Missionários Que querem Lá Lá Para Fora No entanto A família Dele Ainda Não Foi Salva A nação Dele Ainda Não Foi Salva Criança Que não Tem pai Evangelico Mãe Que ainda Pai Mãe Que ainda Não serve É o Senhor Tem que Ganhar Essa nação A nação A minha Nação Sabe Quanto tempo Foi que durou Para minha mãe Ser Uma serva Do senhor Hoje Eu tinha 14 13 Anos Quando eu Aceitei Jesus Como Salvador A minha Mãe Ela me Deu Uma Surra Para eu Fazer Primeira Comunhão Eu fui Abaixo De Taca Fazer Primeira Comunhão Porque Minha Mãe Era Filha De Maria Ela Dizia Que Era Filha De Maria E o Tempo Passou Mas Eu Fui Aceitei Jesus Como Salvador Quando Eu Cheguei Na Minha Casa Eu Disse Mamãe Agora Eu Sou Crente Eu Vou Servir Ao Senhor Agora O Maior Presente Que Eu Recebi Foi Uma Surra E Desprezo Durante A Minha Juventude Todinha Foi Desprezo Da Minha Mãe Mas Eu Ganhei Meu Pai Para Jesus Aí Ficou O Jugo Desigual Dentro Da Casa Meu Pai Crente Minha Mãe Não Era Era Uma Briga Toda Durou Quase Quase 35 Anos Aí Lá Um Dia A mamãe Não queria Não gostava De pastor Mamãe Era um Negócio Terrível Pastor Passava Não Quero Esse Povo Na Minha Porta A Leide Lá Vem A Leide Eu Era Assim Eu Ia Visitar Benção Pai Benção Mãe Saia Porque Não Queria Jesus Que Eu Tinha Que Eu Tenho Hoje Mas Sabe O que Aconteceu O Senhor Fez Ela Ouvir Hinos Dentro Da Floresta O Senhor Fez Ela Ouvir Hinos Da Arpa Sendo Orquestrado Que Ela Tem Esse Testemunho E Quando Ela Disse Não Eu Vou Ela Disse Para Mendo Batismo Eu Peguei O Maior Susto Ela Mandou Dizer Ligou Minha Filha Eu Quero Que Tu Venha Para Cá Porque Eu Vou Me Batizar Eu Disse Batizar Mãe Mas Em Que Eu Sou Uma Serva De Deus Irmãs Eu Tive Foi O Dia Mais Lindo Assim Mais Gostoso Da Minha Vida Foi O Dia Que Eu Dobrei Os Meus Joelhos Estou Com A Minha Mãe Para Louvar O Senhor Eu Olhava Para Minha Mãe Eu Chorava Eu Chorava Eu Chorava Porque Eu Dizia Assim Senhor Muito Obrigada Porque Eu Apanhei Aquela Sua Valeu Senhor Valeu A Humilhação Mas A Minha Mãe Está Na Tua Presença O Meu Pai Está Na Tua Presença A Minha Nação Aos Poucos Está Se Voltando Para O Senhor Amados Mães Dentro Da Minha Família O Senhor Libertou O Meu Irmão Das Drogas E Era Droga Pesada Por Maiores Lutas O Psicólogo Dele Foi Jesus Quem Curou Ele Foi Jesus E Hoje Ele serve Ao Senhor Eu Acho Tão Lindo Quando Ele Chega Para Ele Que Eu Olho Para Ele Que Ele Está Ali Ele Diz Poxa Mano Eu Me Alegro Porque Diz Muito Obrigado Porque A Minha Nação Está Sendo Salva A Minha Família Ela Vem Assim A Maioria Católicos E Hoje A Maioria Dos Meus Familiares São Servos De Deus Tem Uns Que São Batista Mas A Maioria Se Voltou Para Assembleia De Deus Estão Servindo Ao Senhor Sabe Amados Então A Gente Tem Que Abrir A Boca Como Diz Aqui No Salmo E O Salmo 149 Que Ele Fala Assim É Um Negócio Tão Gostoso Que Ele Diz Assim Porque No Salmo Do Versículo 4 Que Diz Assim Porque O Senhor Se Agrada Do Seu Povo Ele Adornará Os Mansos Com A Salvação Quando Diz Os Mansos Com A Salvação Quando Meu Coração Está Pronto Para Receber O Senhor Quando Nós Não Dissemos Não A Vontade Do Senhor Exultem Exultem Os Santos Na Glória Cantem De Alegria No Seu Leito Esteja Na Sua Garganta Os Altos Louvores Esteja 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 Tua Na Tua Glória A Deus Aleluia Senhor Muito Obrigado Senhor Porque Amanheci Viva Na Tua Presença Muito Obrigado Senhor Porque É Noite Eu Estou Na Tua Presença É A Nossa Garganta É O Nosso Ser Que Tem Que Dizer Muito Obrigado Senhor Todos Os Dias A Nossa Boca Tem Que Exaltar O Nome Do Senhor Sabe Amados Eu Trabalho Na Equipe Que Eu Trabalho Tem Ubandista Tem Espírita Mas O Senhor Nos Dá Uma Autoridade Tão Grande Tão Grande E Ainda Tem Testimunho De Jeová Mas Eles Se Rendem Quando A gente Começa A Falar Do Amor Do Senhor E Quando Foi Essa Semana Eu Passei Amados Três Semanas De Cama Parece Que Eu Não Ia Levantar Aí Eu Comecei A Xeré Fiz Que Nem O Reze E Eu Disse Senhor Eu Sei que Ainda Não É O Tempo Senhor Tem Muita Coisa Pra Fazer Senhor Na Tua Obra Tem Círculo De Oração Tem As Crianças Tem A Congregação Que Agora Senhor Está Levantando Pai Eu Estou Aqui Nessa Cama Eu Diz Senhor Tem Misericórdia De Mim Porque São As Tuas Misericórdia Que Não Nos Deixam Consumir Senhor Neste Mundo De Pecado E Eu Quero Senhor Tem Os Adolescentes Da Minha Escola Senhor O Meu Filho Não Passa O Que Esses Adolescentes Estão Passando Porque Tu Tem Guardado Meu Adolescente Mas Tem Adolescente Que Precisa De Mim Tem Adolescente Que Precisa De Um Abraço Tem Adolescente Que Precisa De Uma Oração Ali Naquela Minha Sala Senhor E Quando Eu Tinha Uma Reunião Amados Na Quinta Feira Uma Reunião Que Era Uma Decisão Muito Grande Onde Você Tem Que Estar Com Coração Preparado Para Ouvir Toda Reclamação Assim É Tão Triste Quando Você Ouve Daqueles Meninos Que Os Pais Não São Crentes Outros São Filhos De Servos De Deus Eu Fiquei Machucada Porque Filhos De Servos De Deus Nas Drogas Aí Eu Perguntei Depois Que Falou Falou Depois Deu Uma Rodada Lá Meu Filho Me Diz Uma Coisa Como É Que A Tua Mãe Te Olha Ela Te Olha Como Ela É Obreira Mas Não É Do Nosso Ministério Graças A Deus Não É Não É Do Nosso Ministério Porque Eu ia Chamar E Muito Pastor E Dico Sinceridade Porque Deus Me Fez Assim Eu Vendo Errado Eu Vou Lá E Falo E Quando Tiver Errado Eu Quero Que Venha Com E Fale Eu Perguntei Para Ele Meu Filho E O nome De Um Grande Rei O nome Dele Eu Disse Que Muitas Vezes A Temos Que Prestar Atenção No Nome Que Dá Para Os Filhos Né O O Nome Dele É Saúl E Eu Perguntei Meu Filho Como É Que A tua Mãe Te Olha É Como Filho Ou Como Ovelha Da Igreja Ele Ficou Me Olhando E Disse É Professora Agora A senhora Pegou Mexeu Lá Na Ferida Eu Disse Chame Sua Mãe Aqui Você Sua Mãe Vem Vem Aí Foi Quando Nós Fomos Sentar Para Conversar Porque Muitas Vezes Nós Olhamos Nossas Crianças Não Como Filhos Mas Como Mais um Membro Da Igreja É Por Isso Que Muitos Adolescentes Estão Doentes É Por Isso Que Hoje Nós Devemos Ensinar Essas Crianças A Louvar Ao Senhor Para Que Mais Tarde O Coração Não Fique Cheio De Dúvidas Cheio De Coisas Ruins Porque Os Nossos Adolescentes Estão Sendo Atingidos Também Pela Onda Da Mutilação Jovens Se Mutilando Se Batendo Ah Porque Eu Quero Ser Castigado Teve Um Problema Agora Recentemente Fim De Obreiro Se Batendo Ah Não Vai Me Repreender Então Eu Mesmo Vou Me Repreender Oh Jesus Criança Um Tem Tem Que Abrir A Boca Para Falar O Que Não Deve A Boca Tem Que Sair O Perfeito Louvor Eu Estava Me Lembrando Ainda Agora Amados Estava Me Lembrando Ainda Agora Desse Versículo Está Bem Aqui Guardadinho Aleluia Hoje Está Tão Suave Amados Que Vocês Não Podem Nem Imaginar Quando A irmã Estava Louvando Ao Senhor Ali Eu Senti A Glória Do Senhor Deste Lugar E Eu Estou Me Contendo Porque É Necessário Glória a Deus Em Mateus 21 No Versículo 16 Que Ele Fala Assim Eu Estava Me Lembrando Quando A pastora Leu Aquele Versículo Cadê Está Está Aleluia A entrada triunfal De Jesus Em Jerusalém E quando se aproximaram A Jerusalém E chegaram A Betfagé Ao monte Das oliveiras Enviou Então Jesus Dois discípulos Dizendo E de aldeia Não Repara Aqui Está Muito Longe E Disseram Lhe Ouves O que Estes Dizem E Jesus Disse Sim Nunca Lestes Pela Boca Dos Meninos E Das Criancinhas De Peito Tiraste O Perfeito Louvor Muitas Vez Nós Subimos Aqui Ah Vou Louvar O Senhor Me Vou Louvar Mas O meu Coração Está Cheio De Mágoa O meu Coração Está Cheio De Ódio Ah Porque Eu Briguei Até Que Meu Marido De Manhã Não Quero Nem Saber Mas Assim Eu Vou Louvar O Senhor Porque Ele Recebe Ele Não Recebe Ele Ouve Porque Ele Não É Surdo Mas Ele Não Recebe Como Sacrifício Porque Nós Temos Que Ter O Nosso Corpo Oferecendo Ao Senhor Sacrifício De Louvor E Da Criança Ele Diz Que Ele Tirou Perfeito Louvor Aleluia Glória Deus E Eu Achei Lindo Porque Eu Trabalhei Muitos Anos Com Criança O Meu Primeiro Ministério Pastor Foi Criança E Não Foi Nem Aqui A Sara Nessa Épo Tinha Três Anos E A Sara Já Cantava A Sara Já Cantava Teve Um Dia Que Eu Me Lembrei Eu Disse Pera Que Eu Vou Já Baixar Pingo De Gente Quando Era Pingo Né Aí Eu Mandei Para Ela O Louvor Ela Começou A chorar Mãe A senhora Trouxe Aqui Uma Lembrança Tão Boa Porque Foi O Primeiro Conjunto Infantil Que Eu Regi Que Nós Cantávamos Era O Rei Davi Mas Era Tão Gostoso Cantar Aquilo Sabe Por Que Amados O Louvou O Perfeito Louvou E Davi Quando Saúl Estava Atormentado Pelos Espíritos Davi Chegava Lá E Louvava Ao Senhor Com a Arpa E o Que Acontecia O Espírito Ia Embora Acalmava Criança Quando Louva Tem 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 Que Não Sabe Louvar Ainda Direito Mas Não Manda Teu Filho Calar A Boca Quando Ele Te Ver Louvando Louva Com Ele Porque O Senhor Habita No Meio Do Louvor Aleluia E Essas Crianças Têm Que Ser Trabalhada Sabe Por Que O Louvor É Uma Arma Contra O Inimigo Quando Estiver Passando Luta Não Murmura Canta Murmurar É Pecado Canta Canta Com Teu Filho Canta Com Tua Filha Ah Mas Ela Nem Canta Direito Aí Você Pode Perguntar Eu Sabia Cantar Quando Eu Era Pequena Não Sabia Não Sabia Mas O Senhor Vem Ensinando Ensinando Porque Eu Tenho Dois Levitas Na Minha Casa Tenho Meu Filho Nilton Que Brevemente Está Indo Embora Do Brasil Vai Louvar O Senhor Em Outro Lugar Tem A Minha Sara Eu Já Tenho Meus Netinhos Que Já Tocam Instrumentos É É Perfeito Louvor E Louvam Ao Senhor Então Amados Vamos cuidar Das Nossas Crianças Nossas Pequenas Nações Porque Delas Do que Elas Aprenderem Conosco Na Nossa Casa Elas Vão Levar Para Escola Criança Que Ora Em Casa Ora Na Escola Criança Que Acostumado Ler Bíblia Em Casa De Ler Histórias Bíblicas Ela Vai Chegar Numa Sala De Leitura Ela Não Vai Pegar Qualquer Livro Ela Vai Procurar História Bíblica Porque Eu Sou Professora Há Muitos Anos Eu Sou Lotada Com Sala De Leitura Mas Duvido Se Na Minha Sala Não Tenha Bíblia Duvido Se Na Minha Sala Não Tenha Coleções Contando Histórias Bíblicas Não Fica Nada Escondido Porque Eu Quero Alimentar Aqueles Que Estão Precisando E Toda Sala Tem Que Ter Porque O que Eles Não Tem Em Casa Muitas Vezes Tem Pai Que Não Tem O Tem Para Ler Mas Tem Um Professor Lá Que É Servo De Deus Ele Vai Ler Eu Estava Até Conversando Essa Semana Com a Minha Colega Olhando Os Livros Coleções Que Eu Comprei E Deixei Na Escola Porque A Escola Não Vai Dar O Governo Não Dá Livro Evangélico Traz Outras Coisas Que Eu Dei Fim Os Livros Na Minha Sala Eu Dei Fim Porque Eu Não Queria Que Os Minhas Crianças Os Meus Adolescentes Se 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 Corrompessem Porque O Mundo Geste No Maligno A Televisão Já Mostra Muita Coisa Errada Eu Tenho Meu Adolescente Em Casa Dá Uma Certa Hora Bora Mano Desliga Aí Ah Mãe Por que Vai Passar Um Filme Na Sky Me Dá Controle Desligo Ele Fica Brabo Porque Eu Desliguei Porque Eu Sei A Programação Tal Hora Vai Passar Esses Filmes Aqui Que Eu Não Assisto Meu Filho Não Vai Assistir A Autoridade Dentro De Casa Como Diz A História Nem Todo Filme Que Passa É Bom Tem A História Também Nem Nem O O Nem Tudo Que Reluz É O É Bom Nós Temos Que Ser Vigilantes Com Essas Crianças Saber O Que Dar Para Elas Que A Gente Não Eu Não Vou Controlar Não A 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 que deve andar. Se eu estou ensinando, eu também não vou fazer. Não é a história. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Meu pai dizia isso pra mim. Mas eu não... Graças a Deus, o Senhor me salvou. Porque hoje, eu tenho frutos. Meus filhos estão na presença de Deus. Estão louvando ao Senhor. Porque, capengando ou não, eu ia pra igreja. Meu caôante vai fazer 15 anos em dezembro. Ele tá assim, meio friozinho. Porque ele está numa fase difícil na adolescência. Mas quando ele pega a Bíblia, ele fica quietinho. Até que a semana retrasada, o Senhor se revelou pra ele. Eu disse, meu filho, o Senhor só falta se materializar na tua frente. Vai buscar o Senhor. Mas ele não tá lá fora. Ele está dentro de casa. Como se ele estivesse dentro de um casulo. Eu disse, Ei, mano, sai da caverna. Vai ver o sol. Mas é o jeitinho dele. Vai lá e volta. Vai lá e volta. Eu disse, meu filho, o mundo jaz no maligno. Tem tanta coisa. Tanto perigo aí fora. Que os nossos filhos têm que ficar guardadinho. Sabe quando o Senhor disse, eu estava no monte, que olhou pra Jerusalém. Que o Senhor queria guardar Jerusalém como a galinha guarda seus pintinhos. Nós, pais, temos que ser assim. que nem o pintinho e a galinha guardar os pintinhos. Eu tenho uma cadela que deu uma cria lá em casa, amados. Ninguém pode pegar. Quem for pegar ali, é a maior bronca que ela faz. Por causa do filhinho dela. Assim somos nós. Vamos guerrear contra o inimigo, protegendo nossas crianças. para que as nossas crianças sempre da sua boca saia o perfeito louvor. Não tem arma melhor do que essa. Perfeito louvor e a palavra da nossa boca. Então, essa palavra não pode deixar de estar na nossa boca, na boca das nossas crianças. É a palavra do Senhor, criança. Não é chamando aquilo que não deve. Porque eu fico triste quando eu vejo crianças chamando cada aquele nome assim que é horrível. E disse, meu Deus, Deus, a tua palavra diz que da boca das crianças saiu o perfeito louvor. E criança ouve. Sabe por quê? Porque quando o pai não é crente, a mãe não é crente, que sai tudo quanto é porcaria da boca, ele chega lá fora, ele fala. Ele vai falar porque criança reflete o que ela vive. Criança reflete o que ela está passando dentro de casa, ela reflete lá na escola. Criança que está sendo agressiva lá na escola, pode ver lá na casa dela se ela não está apanhando todo dia. Criança que chama nome para o outro coleguinha, pode verificar se a mãe dele não está chamando para ele. O pai, a avó, o tio, chama. hoje, a fase do adolescente já é diferente, ele já se reprime, fica naquela questão da depressão, e a gente tem que estar de olho. Eu saí da sala de aula de vez, e eu vou sair da sala de leitura de vez também, por quê? porque eu vou me dedicar mais a essa questão da restauração de vidas, porque eu não quero ver nenhum jovem perdido. E nessa leva, o que é que eu estou fazendo? O meu filho está bem aqui, olha, bem aqui, bem aqui, bem juntinho de mim. Meus netos também, de vez em quando eu dou uma passada lá com eles. Ah, avô, eu estou passando por isso, isso, isso. Que muitas vezes para a mãe, não é, é banal, mamãe, não se preocupe, eu me preocupo, porque eu me preocupo com o meu. Aí, depois que eu fui entender, Senhor, por que que tu me deu um filho depois de 41 anos? Foi para entender os adolescentes de hoje. porque eu tenho um em casa. Então, amados, vamos cuidar dessas crianças, porque delas é o reino dos céus. Tem mais uma coisa, amados, por causa destas crianças, nós vamos prestar conta com o Senhor. Por cada fruto que nós colocamos, por cada criança que entra por esta porta para ser cuidada, e muitas vezes a gente se descuida, vamos prestar bem atenção, o Senhor vai cobrar. Quando Ele fala criança, a gente vai olhar pela cultura daquela época, criança é até os 18 anos. Porque quando a mãe de Ismael saiu com ele, dizia que era uma criança, ele não era mais uma, para nós, hoje, na cultura de hoje, na época de hoje, criança é isso aí, ela já é adolescente até os 18 anos, era criança. Então, amados, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, para que mais tarde não possamos chorar. Essa semana, agora, uma adolescente se suicidou. Está bem? Não, está tudo bem, eu vejo depoimentos de alunos dizendo que está tudo bem, está professora, está tudo bem, aí eu fico só na expectativa, eu saio da minha sala, eu fico observando, tem gente que já conhece quando eu estou rondando, eu tenho lá umas turmas que eu dou o nome, manda até droga, droga, dentro da escola, de repente, me deram um bisum, aí um dos alunos que são mais chegados assim, que eles são evangélicos, fizeram assim, e eu entendi, mas, você está fedendo, você estava fazendo assim de longe, né? Aí eu peguei uma equipe, vamos embora lá, aí eu olhei, sei, meu filho, está tudo bem, está professora, então está, vamos lá na sala, eu quero falar com vocês, aí as duas meninas passaram, leva eles, aí de repente, o senhor disse assim, volta, e eu simplesmente voltei, o cigarro mais comprido que meu dedo, assim, debaixo da cadeira, na quadra, ou amada, eu disse, senão eu vou pegar porque é necessário, mas esse negócio fede demais, aí depois de nós conversarmos, teve um que veio e disse assim, professora, muito obrigado, porque eu estava querendo sair, não tinha como, mas eu vou parar, sabe quantas vezes nós vimos e eu fico de olho neles, e aí meu filho, como é que está, está tudo bem? Está professora, está tudo bem, então amadas, é ato de libertação, libertar esses jovens das drogas, libertar essas crianças, crianças que são abusadas dentro de casa, o abuso, ele inclui muita coisa, amados, inclui até do nome feio que tu chama todo dia, todo dia, sabe, tem palavras, as nossas palavras, tem peso, tem uma palavra terrível, eu não suporto nem ouvir quando um diz para o outro, quando um adulto diz para o outro, você sabe o que é uma madeira lascada? Vocês já entenderam o que eu estou falando? Eu não sei, mas o Senhor está mandando dizer, é forte, irmãos, quando você diz para o fulano, vai fazer, vai, vai, vai te lascar, isso dói, dói, porque o Senhor disse que a nossa boca é para abençoar, se a nossa boca é para abençoar, o filho não passava diante do pai se o pai estivesse conversando, não podia, ele respeitava, quando chegava uma pessoa mais velha, todos davam bênção, mesmo que não fosse nem parente, bênção, Deus te abençoe, respeito, hoje, se nós não atentarmos para uma salvação dos nossos filhos, poderá ficar muito difícil, costumar ele sempre dar bênção, vai sair bênção, voltou a bênção, e nós pais, nós não falamos, eu te abençoo, não, Deus te abençoe, a gente atribui a Deus, que ele te abençoe, nós somos o canal de bênção para os nossos filhos, e Deus é o abençoador, e se nós abençoarmos os nossos filhos, eles serão bênção, amém, eu quero aqui agradecer a Deus, pedir que vocês fiquem de pés, eu quero fazer uma oração especial, quero convidar as crianças, os pais, você que tem filho, neto, aqui, eu te convido para você vir aqui na frente, juntamente com as crianças, nós queremos orar por vocês, o pastor Eze tem uma uma frase que ele diz, não mande os seus filhos para a igreja, vão com eles, porque se o primeiro exemplo somos nós, como é que eu quero que o meu filho seja uma coisa, se eu não sou, como é que eu quero que o meu filho faça uma coisa, que eu não faço, é muito difícil, então que nós sejamos os primeiros a ser exemplos para os nossos filhos, e quando nós chamarmos a correção, eles não vão dizer, o senhor manda eu fazer, mas o senhor não faz, a senhora manda eu fazer, mas a senhora não faz, então uma palavra, uma palavra para nós nessa noite, não é só para vocês, é para mim também, a palavra ela fala com vocês, mas ela fala também comigo, fala com a pregadora, ela é uma espada de dois gumes, e ela penetra juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento dos corações, tem alguma criança, ou algum adulto, que precisa de uma oração especial, pastor, eu estou precisando de uma oração especial, não precisa dizer o problema, fale para Deus, e eu vou orar por você, mas eu quero que você manifeste, pastor, eu quero uma oração especial, eu vou orar por você, e Deus dos altos céus, ouvirá a nossa oração e responderá, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a Bíblia diz que o louvor das crianças, eles são verdadeiros, a oração da criança também é verdadeira, o pedido da oração também é verdadeira, uma vez o meu filho, ele orou, e aí disse para a mãe dele, mãe, eu orei para Deus, para o meu pai trazer hoje, banana, várias coisas, e sem eu saber, aquilo me incomodou, eu passei no local, comprei tudo aquilo e trouxe para casa, quando eu cheguei a minha esposa falou, tudo isso o nosso filho pediu que era para te trazer, e eu trouxe, por caso da oração da criança, que é sincera, ela é respondida rapidamente, as nossas orações às vezes demoram porque nós estamos cheios de problemas, com raiva de alguém, magoado com alguém, e como foi falado aqui, o louvor não chega na presença de Deus, Deus ouve porque ele não é surdo, mas ele não responde, mas quando nós estamos com o coração puro, aí ele atende, eu quero orar por você, curva tua cabeça, eu quero orar por você, amado Senhor, Senhor, eu quero te louvar Senhor, eu quero meu Deus, te agradecer, por esta realização Pai, desta festa, quantas vezes meu Deus, a tua filha chegou comigo e disse pastor, 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 é um sonho realizar esse trabalho, mas não vai dar agora pastor, então tá bom filho, há dia, mas chegou o dia, e esse dia vai ser marcado na minha vida, vai ser marcado na tua vida, na vida dessas crianças, que talvez pela primeira vez eles estão participando de uma festa de crianças, meu Deus, meu Deus, eu quero Senhor, nesse momento te pedir pai, com ousadia, que tu incline os teus olhos para cá agora, meu Deus, e os teus ouvidos, porque aqui tem pessoas orando, crianças orando pai, para ti, eu quero te pedir pai, que essas orações sejam respondidas o mais rápido possível, porque o verdadeiro louvor sai Senhor dos lábios dessas crianças, a verdadeira oração petição pai, sai dos lábios dessas crianças, e que elas aprendam meu Deus, a respeitar os seus pais, respeitar as pessoas, seja quais forem as pessoas que elas aprendam a respeitar, nunca Senhor, elas poderão Senhor, desrespeitar as pessoas, meu Deus, porque elas estarão Senhor, respeitando a ti, meu Deus, pai, eu quero nesse momento Senhor, orar por aqueles que não vieram, mas que nesse momento Senhor, eles vão ser tocados pelo Teu Espírito Santo, essa palavra Senhor, que eu estou liberando agora, é uma palavra de bênção, uma palavra Senhor, de despertamento, uma palavra, meu Deus, que ela venha, meu Deus, tocar nos corações dessas pessoas, meu Deus, eu abençoo os pais que aqui estão, Senhor, que eles não queiram somente ler este versículo que diz que tem que ensinar o filho no caminho que deve andar, mas que eles sejam exemplos, que eles sejam esta carta lida para eles, ah, eu quero, eu vou para a igreja porque o meu pai vai, eu vou para a igreja porque a minha mãe vai, eu quero ser isso porque a minha mãe é, eu quero ser isso porque o meu pai é, nós somos espelhos, e o nosso Deus é o nosso alvo principal que nós precisamos chegar, pai, eu abençoo pai, todas essas crianças, eu abençoo a vida da irmã Ivone, de toda a sua equipe, que incansavelmente meu Deus, lutaram para esta realização pai, desse trabalho, que é muito louvável Senhor, eu sei que aqui a festa está uma maravilha, mas no céu Senhor, os teus anjos te glorificam e dizem Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, oh meu Deus, oh Senhor, tem misericórdia pai de nós, somos fracos, somos limitados, mas o teu poder Senhor, ele é sede pai, todo entendimento e nós Senhor, como servos teus pai, queremos aqui meu Deus, te ouvir, te louvar pai, e te agradecer todos os momentos de nossas vidas pai, por tudo, abençoa pai, os teus filhos pai, abençoa toda essa equipe, abençoa a tua igreja, abençoa os obreiros, abençoa aqueles que ajudaram direto ou indiretamente Senhor, para a realização desse trabalho pai, abençoa pai, em nome de Jesus pai, e aqueles que te pediram Senhor, uma oração especial, o Espírito Santo de Deus já falou com todos, o Espírito Santo de Deus já contemplou a tua vida, a tua petição, aguarde que Ele te responderá, em nome de Jesus eu oro e abençoa todos, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, volte o seu pão glorificando o nome do Senhor Jesus. eu convido a irmã Ivone já com a sua oportunidade, logo após a irmã Ivone os conjuntos já estarão encerrando com seu último louvor nessa noite. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém, quero só agradecer a Deus por tudo, para a presença de todos os pais que aqui estão, pais, avós, tio, parentes, todos, da nossa missionária Edileide, muito obrigada por estar aqui conosco, e também quero falar que através desse louvor que agora que as crianças vão entoar, foi o que eu senti no meu coração de fazer essa festa sobre missões, cheguei, falei com a irmã Edileusa, falei com o pastor, que desde o começo do ano, como o pastor falou, a gente já vinha planejando a festa, não deu certo, foi só adiando, mas graças a Deus que estamos aqui hoje. Então que os irmãos possam prestar atenção nesse louvor, as nossas crianças a gente ensina a fazer missões, a gente fala para eles como podemos ajudar orando e contribuindo, então que as nossas crianças já estão no caminho do Senhor, aprendendo, e que os pais também possam ajudar mais, ensinando eles também, como o pastor já falou em casa, e amanhã todas as nossas crianças aqui na escola dominical, tá bom? E amanhã à noite tem mais. Deus abençoe. e amanhã à noite. E amanhã à noite. Um abraço. E amanhã à noite. Amém. Muita gente está sofrendo E sem salvação morrendo Eu sou da África um grande lamento A oceania clama por salvação Precisamos de Jesus Da Ásia escudo o clamor do seu povo Quem poderá nos socorrer? A Europa precisa de um grande renovo Espírito Santo, desce sobre nós A Férica gigante necessita de perdão Misericórdia, Senhor E a voz de Deus ressoa Quem irá fazer missão? Vem-se aqui, Senhor Missão está no meu coração Missionário quero ser Missionário serei De Deus, Senhor Manta, sim eu virei Missão está no meu coração Missionário quero ser Missionário serei De Deus, Senhor Manta, sim eu virei E se eu não posso ir Então vou contribuir E se eu não lá chegar Porque foi irei orar Porque foi irei orar Missão está no meu coração Oh, muito amor Missionário quero ser Missionário serei Se meu Senhor Manta, sim eu virei Missão está no meu coração Outro que foi irei orar Ou muito amor Outro que foi irei orar Outro que foi irei orar Missionário quero ser Missionário serei Se meu Senhor Manta, sim eu virei Se meu Senhor Manta, sim eu virei Se meu Senhor Manta, sim eu virei Sim, eu irei Eis-me aqui, Senhor Jesus Pai, Senhor, irmãos Bom, foi muito gratificante o primeiro dia de festa Não foi fácil O nosso primeiro ano de festa, meu, da Valéria e da Tiandra E não foi fácil Antes eu vi a irmã Grácia e a Edileuza fazendo uma festa Eu pensava que era fácil Mas aí eu fui Eu vi como é difícil estar na frente de uma festa Porque muitas são as coisas que o inimigo faz Para não dar certo, né? Então eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus Minha família e a cada um que nos ajudou Aos pais que mandaram as crianças E as pessoas que ajudaram tanto direto como indiretamente E agradecer a pregadora Pela palavra bonita que ela nos deu hoje à noite E agradecer a cada um que se fez presente aqui Muito obrigada Pai do Senhor, irmão Para quem não conhece, só Valéria E eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus E dizer, irmão, que não é fácil trabalhar com criança Mas eu creio que Deus tem me abençoado Tem me abençoado para me estar na frente com eles E eu quero dizer assim que Para os pais Continue mandando seus filhos para a igreja Porque eu Para quem olha para mim Eu sou um exemplo De estar aqui na igreja Porque eu já estive ali Eu acredito Se eu não tivesse tido o ensinamento dessas crianças aqui Eu afirmo com toda certeza Que hoje eu não estaria aqui Então eu agradeço a Deus Pelo caminho que Ele me fez andar na igreja Porque se eu não tivesse andado Eu não estaria daqui E agradecer a todos que ajudaram Agradecer a pastora Que pregou a palavra Inclusive nós temos aqui Um presentinho para a senhora Boa senhora Amém Amém Porque a gente resolveu dar um presente Lógico, né? Para a senhora Porque é muito difícil realmente Comprar pegadores para a criança Porque é uma outra linguagem É uma outra forma de falar E esse presente Foi uma forma de agradecer Pela senhora estar aqui hoje, tá? Eu agradeço primeiramente a Greus Por todos estarem aqui E agradeço a oportunidade Graças a Deus Aplauda o nome do Senhor Glória a Deus E a Deus Aplauda o nome do Senhor Obrigado Aplauda o nome do Senhor